Você vai ver na edição de hoje no Estado do Espírito Santo, polícia prende homem suspeito de feminicídio cometido no ano de 2020 na cidade de Ipatinga. Operações policiais na região leste, em Caratinga, polícia civil prende homem pelo crime de extorsão. O suspeito de 43 anos emprestava dinheiro a juros e quem atrasava os pagamentos sofria as consequências. O morador do Vale do Mucuri é encontrado morto ao lado de motocicleta na MG 211. O homem estava desaparecido há quase quatro dias. Em Teoflotone, polícia militar de meio ambiente apreende cerca de 300 pássaros da fauna silvestre. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record